Eu tenho certeza que você sabe que o Brookhaven, ele tá cheio de bugs, né? Tem vários bugs que eu já gravei aqui no canal, não sei o que, mas... Doido! Eu tava pensando aqui, véi, será que não tem um jeito de eu me banir aqui no Brookhaven? Porque aqui nós temos muitas casas aqui no Brookhaven, mas será que não tem um jeito de eu pegar uma casa e simplesmente me banir aqui no Brookhaven, doido? É exatamente isso que eu vou testar, sabe? Bugs do Brookhaven que não deviam funcionar, mas... Eu quero ver se eles funcionam, sabe? Então, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brookhaven, doido. Pegar aqui essa bis. E eu acho que o nome disso daqui é bis, né? Eu não tenho certeza. Eu acho que é, sabe? Não, mas eu tô vindo aqui na frente. E, doido, tem um jogador aqui, véi. Ele disse aqui o quê, véi? Ele disse anãozinho. E ele disse ele tá olhando o quê? Vê, eu só tô passando, tá, véi? Não é como se eu estivesse olhando aí a conversa de vocês, tá, véi? Ele disse ali ele é um bebezinho, tá vendo o roxo? Eu tô vendo, tá, mas... Doido! Então, por que ele tá zoando ele aqui do nada, sabe? Até eu quero ver, né? Ele disse ali eu não sou um bebê, tá entendendo cabeça de vento? Tá, mas o que isso daí significa, véi? Doido, eu não sei o que cabeça de vento significa, mas... Ok, né? Doido, você entendeu? E ele disse ali você sabe o que ele disse, né? Não, na verdade, não, tá? E eu disse que não, né, doido? Eu não faço a menor ideia do que cabeça de vento significa, sabe? Ele disse ali cabeça de vento é que tu não tem cérebro. Ah, entendi, doido. Não, tá zoando, né, doido? Não, uma simples palavra, véi. Tem um histórico muito maior do que eu pensava aqui no Brookhaven, sabe? Ele disse ali vamos pichar a casa dele. Vem, pichar. Não, tu tá falando sério, doido? Não, mas deixa eu ver como é que ele vai fazer isso daqui, doido. Ué, ele colocou umas casas. Ah, então é isso aí que tu diz com um pichar, sabe? Eu entendi, né? Ele veio exatamente aqui, não sei o que, véi. Ele disse ali sai. Doido, eu não vou não, tá? Tu vai ter que arcar aqui com as consequências, sabe? Ué, ele tá exatamente aqui, não sei o que, véi. Ele disse ali tire ou vou hashtag a polícia. É, acho que chamar a polícia, sabe? Não, se você quiser chame a polícia, porque, véi, eu não fiz nada não, tá? Eu tô livre e, na verdade, quem fez foi esse jogador aqui, sabe? E, véi, ele tá gritando aqui polícia. Não, você acha mesmo que eles vão te ouvir desse jeito? Ele disse aqui vai, vai. Não, eu quero ver se a polícia realmente vai vir, sabe? É que eu duvido muito aqui. Porque, véi, se ele não ligar aqui pra polícia com o telefone, véi, eles não vão vir não, tá? Ué, mas realmente tem um policial vindo aqui, véi. Não, tu percebeu, doido? Ele veio exatamente aqui, não sei o que, véi. Ele disse ali, eles tão me xingando de anão. Ele disse ali, oxi, mas tu é um anão mesmo. Vê, tá vendo? Não, tem um policial, tá zoando esse jogador, sabe? Ele disse ali, mas eles estragaram minha casa também com aquelas casas azuis. É, agora ele falou dessas casas azuis, sabe? Ele demorou, né? E, véi, ele tá olhando aqui, não sei o que, doido. Ele tá rindo ali e disse, vai, preso. Vê, será que eu vou mesmo? Ó, o policial viu você rindo aí, sabe? Ele disse ali, apenas delete e será livre. Ó, tá vendo, véi? É só deletar isso daqui. Ele deletou mesmo, sabe? E ele disse ali, perfeito, problema resolvido. Ó, tá vendo, véi? E ele disse aqui, não, não, tu tem que prender ele. Mas prender por quê, sabe? Doido, prender um jogador, véi? Não é bem assim que funciona a vida, não, tá? Não, na verdade, véi, a vida é muito mais complexo do que isso daí, sabe? Não, porque tem multas, tem prisão também que tu fica na sua casa, véi. Tem várias prisões, sabe? E ele disse ali, ok, vocês vão até o juiz. Ué, doido, juiz. Eu disse aqui, eu sou novo na cidade. O que você quer dizer com o juiz, doido? Não, que nem eu tô entendendo, sabe? E ele disse ali, juiz, tu sabe do que eu tô falando. Já, já, eu chego lá. Não, tá bom, né, doido, véi? Eu não sei do que ele tá falando, não, mas... Ok, né? Ele tá rindo ali e disse, vai, preso. Vê, tá vendo? Esse jogador tá zoando aqui da gente. E tu não tá fazendo nada, sabe? E ele disse ali, tu também vai no juiz. Ó, tá vendo, véi? Esse jogador, ele também vai ter que ir no juiz, sabe? Não, mas juiz, tu diz aquele... A prefeitura ali do Brickhaven. Eu perguntei ali, prefeitura, véi, só pra saber, né? E ele disse aqui, sim. Tá, eu tô vindo aqui na prefeitura, aqui do Brickhaven, desse jeito, véi. Não é sério mesmo que a gente vai ter aqui um julgamento aqui no Brickhaven? Só porque, tipo, eu tô ajudando aqui esse jogador a fugir. Aí, cheguei exatamente aqui, véi. Ô, doido, vem cá. Ele tá olhando aqui, véi. Ele disse ali, eu vou fugir, não quero isso daí, não. Doido, mas, tipo, véi, vamos ver aqui o que vai ter no julgamento, sabe? Eu disse que vamos ver o julgamento, porque eu nunca tive um antes não, tá, véi? Ah, eu não tô nem zoando, tá? É a primeira vez que eu vou ter aqui um julgamento aqui no Brickhaven. Então, eu quero ver como é que vai ser isso daqui, sabe? Nossa, ele bugou ali, sabe? Ô, véi, tá meio difícil aí, como é que é, doido? Ô, véi, vem cá. É, ele tá com dificuldades de vir aqui, sabe? Ah, eu tô exatamente aqui, doido. E, véi, esse aqui é o juiz, como é que é, doido? Eu disse que... E aí, juiz, deixa a gente livre, tá, véi? Não porque a gente não fez aqui nada demais, não, tá, véi? Ela disse ali, quem mais tem que vir, doido? Não tem que vir o policial e aquele jogador, sabe? Eu disse que dois jogadores, já, já, eles chegam, tá? Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? Doido, mas, a gente vai ser julgado aqui, mas, tipo... Não, eu não quero ir preso, não, sabe? Eu disse que, juiz, por favor, eu não quero ir preso, tá, véi? Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse ali, mas, o que você fez demais? Doido, eu não fiz absolutamente nada. Eu disse que nada, eu apenas tava envolvido com aquele ali que tava zoando o anão, sabe? Não, tipo, eu tava ajudando ele a fugir, não sei o que, véi, eu tava envolvido aí nesse caso, sabe? Ela disse ali, ok, eu vou pegar uma prisão mais leve pra você, ó, valeu, sabe? Mas esse jogador aqui, realmente, tá sendo humilde aqui no Brookhaven, sabe? Não, porque, doido, só de, tipo, eu ter aqui uma missão, missão não, né, prisão mais leve, já é muito melhor, sabe? E, doido, esse jogador, ele também vai querer, sabe? E ele disse ali, eu também, não, tá vendo, véi? É só eu pegar aqui e ter um pouco de sorte, que, véi, ele também, ele tenta ter igual, sabe? Ela disse, você não, você realmente vai preso, véi, ele tá olhando ali atrás. Não, nem ele tá acreditando, sabe? Nossa, ele, ele tá gritando, né? Não, tá vendo, véi? Ele voltou exatamente ali, doido. Não, mas deixa eu ver aqui se eles tão vindo ou não, né? Não, porque eles tão demorando aqui um monte, sabe? E, véi, ela disse ali, tu não sai, não? Doido, eu só tô vendo aqui a vista, sabe? Eu disse aqui, eu só tô vendo se eles tão vindo, sabe? Ela disse ali, ah, tá. Não, ele voltou exatamente ali, não sei o que, véi. Doido, esse juiz realmente tá fazendo aí o trabalho dele, tá, véi? Não, sério mesmo. Não, mas quem não tá fazendo trabalho aqui no Brookhaven é esses policiais, tá, véi? Não, porque simplesmente, véi, eles não apareceram aqui até agora, sabe? É, ele chegou aqui, véi. Ele tá olhando e percebeu que eu tô aqui, véi. Eu tô voltando, sabe? Ele achou mesmo que eu ia fugir daqui, véi. Ele disse que ele tava tentando fugir. Tá, eu disse aqui, não, né? Óbvio que eu não tava, doido. Então, como é que eu ia fugir na frente dele, sabe? Tá, eu tô vindo exatamente aqui, doido. Eu vou ficar aqui nessa parte, porque, véi, eu quero ver aqui o julgamento. Como é que ele vai acontecer, sabe? Vê, ele tá olhando aqui. E ele disse ali, aquele ali é o responsável. É aquele julgador ali, véi. Eu tenho até dó do que vai acontecer aqui com ele, sabe? Ele disse ali, ele chamou o meu cliente de anão e também estragou a casa dele. É, isso daí é verdade, tá? Mas o cliente dele tá exatamente aqui. É, acho que esse daqui é advogado e também policial, né? Eu perguntei que você é policial e advogado, véi. E ele disse aqui, sim. Nossa, doido. Não, então realmente, véi. Ele é uma pessoa muito importante aqui no Brookhaven, sabe? E ele disse ali, eu quero uma prisão perpétua para ele. Não, tá zoando, né, doido? Isso aí não faz nem sentido, sabe? Aí quando eu digo que não faz sentido, véi, eu não tô nem zoando, tá, véi? E ele disse ali, não, isso não. Ó, até ele tá dizendo ali que ele não quer, sabe? E véi, ela disse ali, ok, deixa eu pensar. Tá, ela vai pensar ali se ela vai, tipo, prender esse jogador aqui pra sempre ou não, sabe? Ela disse ali, preso perpétuo. Vêi, tá zoando, né? Esse jogador aqui realmente vai preso, véi. Não tá vendo, doido? Ele simplesmente, ele vazou, sabe? Aí o policial foi atrás dele e não sei o que, véi. Olha, acho que infelizmente não consegue ir atrás dele não, tá? E ele disse ali, ele fugiu. É, eu percebi, tá? Ainda bem que ele disse, né? Porque se ele não dissesse, doido, nem ia perceber, né? E ele disse ali, você, tu também vai preso perpétuo. Vêi, isso aí é o que você acha, doido? Não, porque eu já sei o que vai acontecer, sabe? E eu disse que tudo bem me julgar sem ele aqui, véi. Não, porque aqueles jogadores, eles estão se perseguindo ali no Brookhaven, não sei o que, doido? Ela disse ali, você não tem advogado, não? Não, porque eu não preciso, né? Tipo, eu sei que eu sou inocente, então, véi. Eu não preciso não, sabe? E eu disse aqui, eu não preciso não, tá? Eu sou inocente mesmo. Eu tenho certeza que eu sou, sabe? Ela disse ali, ok, prisão apenas em casa. Você vai ficar em casa durante um ano. Vêi, tá zoando, né? Não, e ele tá olhando aqui? Ele disse, não, isso não é justo. Vêi, na verdade, na minha opinião, é assim, tá, véi? Tá, véi, eu vou descer exatamente aqui, doido. Não, mas o policial, ele tá ali na frente, não sei o que, doido. Tá, deixa eu pegar aqui um carro aqui do Brookhaven, pegar esse daqui. E, véi, vou ter que resgatar aqui meu amigo, sabe? Meu amigo não, né? Porque eu nem sequer sei quem que é esse jogador, mas, doido, eu tenho que ajudar esse jogador, sabe? Eu tô vindo aqui na frente, e, doido. Ó, vem cá, véi, e, véi, vamos aproveitar e sair daqui, sabe? Ele disse que quê? É, nem ele tá entendendo aqui o que aconteceu, sabe? Tá, eu tenho que pegar aqui uma casa aqui do Brookhaven, doido. Não, já que eu fui preso aqui na minha casa do Brookhaven, doido. Eu já vou aproveitar aqui e vou pegar a maior de todas, sabe? Tá, deixa eu ver aqui que casa que eu vou pegar, doido. Eu vou pegar justamente essa daqui, que, véi, é simplesmente gigante, sabe? Não, o tamanho disso daqui, véi. Eu disse que eu tô preso pra, tipo, ficar em casa, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Tipo, eu tô realmente falando sério, tá? Ele disse ali que é melhor do que eu, né? É realmente melhor do que você, sabe? Não, mas e se a gente mudar aqui o nosso avatar, sabe? Eu disse que se mudarmos nosso avatar, a gente vai ser desprezo, véi? Não, que é o contrário de ir preso, sabe? Vê, eu acredito que provavelmente sim, sabe? Ele disse ali, ok, você é um gênio mesmo. Doido, mas tem uma coisa que eu quero testar aqui no Brookhaven. Que se eu conseguir, aí sim eu sou um gênio. Não que eu quero me panir aqui no Brookhaven, sabe? Eu disse aqui, não exatamente. Eu tô com uma missão, sabe? Eu tô com uma missão muito importante, mas eu tenho que descobrir aqui como é que faz isso daqui, sabe? Porque, véi, é muito difícil de fazer isso, sabe? Vê, ele chegou aqui. Ele disse ali que missão, me diga que eu ajudo. Vê, a missão que eu quero fazer, doido. E eu disse aqui, eu quero me panir da minha casa, sério mesmo. Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? Doido, ele foi ali atrás. E ele disse ali, que, sério? Vê, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá, véi? Realmente, é isso que eu quero fazer, sabe? E ele disse aqui, eu conheço uma pessoa que já fez isso, você quer ver ele? Doido, eu quero, tá? Não, tipo, sério mesmo, eu quero realmente ver ele, sabe? E ele disse ali antes, um disfarce. Tá, seguinte, véi, vamos fazer um avatar aqui como se a gente fosse irmão, sabe? Eu disse aqui, vamos fazer um avatar de irmão, tá, véi? Não, tipo, se a gente fazer um avatar igual aqui, doido, eu tenho certeza que vai dar certo, sabe? Ele disse ali, ok, você faz um vermelho com esse cabelo aqui e eu faço azul. Não, entendi, né, doido? Ó, vou ter que fazer um avatar todo vermelho aqui no Brookhaven. Tá, véi, eu só preciso aqui de um rosto aqui no Brookhaven. Aí ficou melhor, né? Ele terminou aqui o avatar dele, não sei o que, véi. Doido, realmente parece que a gente é irmão, sabe? Não, e ele tá olhando ali atrás, véi? E o que que foi? É, mas, doido, tem um avião vindo exatamente aqui, véi. Não tá vendo isso, doido? Ele tá vindo aqui nessa direção, não sei o que, véi. Tá, vou trancar aqui a casa. Aí, tranquei, né? Não, e ele veio exatamente aqui, completamente do nada, sabe? É, que no caso, é aquele jogador de antes, né? Ele chegou aqui, não sei o que, doido. Olha, tu sabe que a gente não vai abrir isso daí, não, né? Não, tu sabe, né? Ele disse que essa casa é de um procurado da polícia. Quem são vocês? Doido, a gente é irmão, tá, véi? E ele disse ali, nós somos irmãos. Eu sou azul. Tá, e eu disse que eu sou vermelho, tá, véi? Não, tô falando sério, tá, doido? E ele disse ali, uou, que top. É, até ele percebeu que isso daqui ficou top, né? Não, realmente parece que a gente é irmão, sabe? E ele disse aqui, e aí, quem que tá sendo procurado pela polícia, véi? Não, que eu quero saber, né? Ele disse ali, não, não, você aí tem uma pessoa que quer ver vocês dois. Não, o que que a gente fez com esse jogador, ele quer ver aqui nós dois, sabe? E eu disse aqui, quem, doido? Não, que eu não sei quem que quer ver nós dois, sabe? Ele disse aqui, tem um produtor de cinema que adoraria ver vocês. Tá, véi, será que a gente vai, doido? Não, sério mesmo. Ele perguntou ali, vamos? Tá, eu disse aqui, sim, né, doido? Ó, seguinte, vem cá. E vamos vir aqui no helicóptero dele, aqui do Brookhaven, sabe? Tá, mas quem que é essa pessoa, sabe? Eu quero saber quem que é essa pessoa antes de, tipo, vir aqui, sabe? Eu perguntei aqui quem é ele, doido? Não, porque eu quero saber antes de tudo isso, sabe? É esse que ele entrou sem mais nem menos, né? Ué, o helicóptero sumiu? Não, tu viu isso, véi? Simplesmente desapareceu, né? E ele disse ali, ué, sumiu? É o seguinte, peguei e entrei nesse helicóptero aí do Brookhaven, sabe? Não, ele tá exatamente aqui no seu que, doido? Ele disse ali, valeu, e dirija esse avião aí do Brookhaven, sabe? Eu tô vindo aqui também, não sei o que, doido. Eu vou ficar aqui atrás desse jeito. Não, mas eu me pergunto aqui onde é que ele vai me levar aqui no Brookhaven, sabe? E, véi, ele tá vindo aqui na frente, não sei o que, doido. Não, da hora que essa casa aqui tá, tipo, em construção há muito tempo aqui no Brookhaven. E até hoje nada, sabe? Não, mas ele tá vindo aqui na frente, véi. Outro não vai me levar no juiz, não, né? O véi sai fora. Não, e ele me trouxe exatamente aqui, doido. Não, mas o que tá acontecendo aqui na frente, véi? Não, esse jogador tá filmando, não sei o que, véi. Ele disse ali, ó, não, o túmulo. Não sou o jeito que ele tá falando, véi. E ele disse ali, não, você é um péssimo ator, vaza. Ó, tá vendo, véi? Doido, simplesmente, ele tá tendo aqui problemas aqui no Brookhaven, sabe? E ele disse ali, você, eu não ligo pra você, seu anão. Nossa, o que ele disse, doido? Ele disse ali alguma coisa aqui, véi. Eu não sei o que ele disse, não, mas... Doido, pra dar hashtags, é meio pesado, tá? Não, ser o mesmo. Ele simplesmente vazou daqui, sabe? Ele tá indo ali atrás do seu que, véi? É, ele teleportou ali no Brookhaven, sabe? E ele disse ali, não aguento mais, você quer testar? Ué, mas testar o que, véi? Eu perguntei que testar será torto? Não, porque se for, eu até vou querer, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? E, doido, ele chegou aqui, não sei o que, véi? Ué, ele foi ali atrás? Eu não sei o que ele tá fazendo, não, mas... Ok, né? Não, é o seguinte, eu vou fazer aqui o teste, porque, véi? Realmente, eu tô afim de ver se, tipo, eu vou passar nisso daqui, sabe? Tá, só tô pensando em como é que eu vou chegar e vou, tipo, fazer ali, sabe? Tá, vou pegar aqui um livro aqui do Brookhaven, doido? Não, eu vou dar aqui o meu melhor, sabe? E eu disse aqui, irmão, irmão, vejo que você se foi aqui, que pena. Não, e ele tá exatamente aqui, sabe? E, véi, ele subiu exatamente aqui, doido, ele, tipo, reviveu aqui no Brookhaven. Não, e ele tá segurando aqui o machado aqui no Brookhaven. E eu disse aqui, o que que é isso? E por que que tá segurando isso, sabe? Não, não faz nem sentido, né? Doido, na verdade, eu acho que é pro filme, né? Não, tomara que ele não esteja fazendo isso daqui de verdade, sabe? Ele disse ali, porque eu te odeio, eu sei da verdade do que você fez. Vem, mas eu não fiz nada, tá? Não, e eu não tô nem zoando, tá, véi? Doido, ele tá vindo aqui atrás de mim, doido. Sai fora, véi. Tá, eu tô vindo aqui na escola, aqui do Brookhaven. Não, e ele passou direto, véi? É, só que na verdade não, tá? Eu já saí daqui. Não, e ele voltou ali atrás, não sei o que, véi? É, ele tá indo lá nos fundos, achando que eu fui lá, sabe? É, só que na verdade não, né? E, doido, aquele jogador, ele tá vindo aqui, não sei o que, doido. Ou, véi, seguinte, vem cá. Não, porque realmente, doido, isso daqui tá meio esquisito, sabe? Eu disse, meu irmão, então, ele sabia da verdade? Não, eu tô simplesmente atuando aqui no filme, sabe? Não, porque realmente, doido, eu tô fazendo aqui uma boa atuação. Ele disse, ele corta, tá ótimo. Vê, tu gravou isso daqui, então, véi? Não, então tá bom, né, doido? E, véi, aquele jogador, ele tá vindo aqui, não sei o que, véi? Doido, eu acho que ele não tá atuando, não, tá? Não, sério mesmo, ele tá vindo ali com machado. Não, mas deixa eu ver aqui a conversa deles, doido. Não, porque eu quero ver aqui o que ele vai falar, sabe? E, véi, ele disse ali, chega, já terminamos de gravar. Ele disse ali, e daí? Esse vermelho é um hashtags? Não, o que ele tá dizendo, véi? Completamente do nada, ele tá dizendo isso daí, véi? Não, sendo que eu não fiz nada, sabe? Ele disse ali, eu vou acabar com ele e com tudo o que resta dele, sabe? Não, ele simplesmente vazou daqui, sabe? E, doido, o anão, ele tá exatamente aqui, não sei o que, doido. Vê, eu acho que, infelizmente, já era aqui pra mim, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, véi? E, doido, ele percebeu que eu tô aqui, véi? Ele tá olhando aqui, não sei o que, véi? Ele disse aqui, saia, por favor. Ele quer acabar com você e não é no filme. Vê, eu percebi que não é no filme, tá? Mas eu não tenho medo desse jogador, não, tá? Eu disse, ele que devia ter medo de mim e não eu dele, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse aqui, ok, vai em frente, só que hoje já tá bom. Amanhã o filme estreia no cinema. Mas, em apenas um dia, o filme já vai vir aqui nos cinemas. Bom, tá zoando, né? Doido, ele simplesmente, ele vazou daqui, não sei o que, doido. Tá aí o helicóptero... É, o helicóptero, ele desapareceu, né? Eu tô impressionado que, véi, ele simplesmente sumiu, né? Aí, peguei esse carro aqui do Birkevin, doido. Eu vou ter que vir aqui na minha casa, aqui do Birkevin, sabe? É, mas o jogador, ele também tá vindo aqui, sabe? Não, provavelmente, véi? Não, provavelmente não, né? Com certeza, ele tá indo ali na minha casa, ali do Birkevin, sabe? Não tá vendo ali, doido? Ele simplesmente, ele tá indo ali, não sei o que, véi. Tá, deixa eu ver aqui as câmeras do Birkevin com binóculos, véi. Tá, o binóculos, ele tá exatamente aqui, doido. E, véi, ele realmente, ele tá vindo aqui, sabe? Não tá vendo, véi? Tá, eu tranquei isso daqui, doido. É, na verdade, eu não consegui trancar, não, tá? Ele foi simplesmente ali dentro, sabe? É, deixa ele ali, porque, véi, eu não tenho nada a ver com isso daqui, não, tá? Mas, o que que tá acontecendo aqui, véi? Não, simplesmente, esse bloco, ele tá voando aqui no meio do nada, não sei o que, véi. Completamente do nada, sabe? Tá, eu tô subindo aqui pra ver quem que é a pessoa que tá fazendo isso, véi. Tá, eu disse aqui, e aí, sabe? Não, mas, por que que ele tá fazendo isso daqui do nada, sabe? E, véi, ele levantou aqui, doido. Ele tá olhando aqui, não sei o que, véi. Ele disse ali, você, você é aquele que me disseram. Eu perguntei aqui quem sou eu, doido. Não, porque eu não sei do que que ele tá falando, não, tá? Tipo, eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse ali, você é a pessoa que quer ser banida da minha casa. Tá, doido, na verdade, não exatamente, tá, véi? Doido, é que eu quero me banir aqui no Brookhaven, sabe? E eu disse aqui, eu quero me banir no Brookhaven, tem como? Não, porque se tiver, doido, eu vou querer fazer, sabe? Ele disse ali, óbvio que tem, seria estranho se não tivesse. Tá, então, véi, eu perguntei aqui como? Não, porque eu quero saber, né? E ele disse aqui, dê uma volta ali que eu deixo você saber. Vem, você diz exatamente ali, doido. Não, deixa eu testar, sabe? Ó, eu tô vindo exatamente aqui, doido. Nossa, eu caí, sabe? Eu vou ter que fazer isso daqui de novo, sabe? E tomara que dê certo, né? Tá, eu tô vindo exatamente aqui se eu conseguir, né? Aí, vamos começar isso daqui exatamente agora, sabe? Eu tô vindo aqui, não sei o que, doido. Tá, isso daqui vai ser mais difícil do que parece, tá, véi? Não, sério mesmo, doido. Não, como é que faz pra fazer isso daqui, sabe? E, véi, ele desceu exatamente aqui, doido. Ele tá rindo ali e disse você é engraçado. É, valeu, né? Eu acho, né, doido. Tá, deixa eu deletar aqui minha casa aqui do Brookhaven desse jeito. Não é aquele jogador simplesmente sumiu, né? Deixa eu mudar aqui meu avatar, doido. Eu vou ficar aqui desse jeito que vem. Ou pelo menos ele não vai me reconhecer, né? Doido, eu tô completamente diferente, né? Ué, ele teleportou, véi? Ele disse ele, eu achei você é ele. Doido, na verdade não, tá? Eu disse aqui, eu sou irmão do Rocha, eu juro. Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? Ele disse ali, ok, termine logo. É, esse jogador aqui vai ter que terminar logo isso daqui. Porque, véi, esse jogador aqui realmente tá incomodando ele aqui, sabe? Ele tá saindo daqui, não sei o que, doido. Mas eu me pergunto onde é que esse jogador ele tá indo, sabe? É, ele vazou, né? E, doido, ele tá olhando aqui. Ele disse ali o seguinte, pegue uma casa. Tá, uma casa do Brookhaven, doido. Ó, vou pegar exatamente, véi, deixa eu ver, doido. Eu vou pegar aqui a nova que lançou, sabe? Que, no caso, é essa daqui, né? Ele tá olhando aqui, não sei o que, véi. Ele disse ali, ok, agora pegue alguém no carrinho que bugue. Tá, se for esse daqui, doido. Ó, você buga, sabe? Eu disse que você buga. E aí, o que que eu faço? Não dá pra perceber que, véi, eu tô muito bugado aqui no Brookhaven, sabe? Não, eu tô aqui, doido. Simplesmente o maior bug de todos, né? Ele disse aqui, me banir. Testa aí e vamos ver se vai. Vê, tá falando sério. Eu vou ter que te banir aqui no Brookhaven. Então, vamos ver se vai funcionar, sabe? Ô, véi, não foi não, tá? Eu disse que não foi não, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? E, doido, ele voltou exatamente aqui, tá? Eu vou desbanir ele aqui do Brookhaven, ó. Desbanir. Ô, doido, vem cá. Ele disse ali, tenta me banir com você dentro da casa. Tá, vou clicar aqui em você. E, doido, eu vou ter que banir você com eu dentro da casa, né? Ô, não deu certo não, tá, véi? E, vem, ele disse ali alguma coisa que eu não consegui ver, sabe? Ele voltou aqui e disse, ele pegue o carro de mercado. Tá, o carro de mercado aqui do Brookhaven, doido. Não, tu diz exatamente esse aqui, né? Ó, peguei esse carro aqui do Brookhaven, doido. Ele tá vindo aqui, não sei o que, véi. É pra eu te banir aqui de volta, né? E ele disse ali, pane. Tá, eu banei ele aqui do Brookhaven. Doido, mas não deu certo não, tá? Eu disse que hoje, véi, não deu certo, sabe? E, véi, ele voltou aqui de volta, doido. Ele simplesmente não desiste, sabe? Isso é que eu tô impressionado, tá, véi? Ele disse ali, tente de novo. Tá, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir, doido. Eu tô vindo exatamente aqui. Ô, não deu certo não, tá? Eu mandei aqui esse emoji, né? É, véi, nem ele tá acreditando aqui nesse resultado, né? Ele disse ali, uma vez eu fiz isso e me banei da minha casa. Tá, mas o que mais que eu posso fazer aqui pra, tipo, me banir, sabe? Não, porque eu quero simplesmente me banir aqui no Brookhaven, sabe? E, véi, tem um jogador vindo exatamente aqui, doido. Ela disse ali, amor, o que tá fazendo? Vem, como é que ele vai explicar que, tipo, ele tá me ajudando aqui a me banir aqui do Brookhaven? Não, porque se ele disser isso daí, doido, esse jogador aqui, que é namorada dele, nem sequer vai acreditar, sabe? Ele disse, eu tô tentando fazer ele se desbanir da casa dele. Ele realmente, ele disse isso, né? Tá, deixa eu desbanir esse jogador aqui, véi. Ele consegue voltar aqui, sabe? Ela disse, mas será que esse bug, ele já não foi corrigido? Vem, talvez isso aí tenha acontecido, sabe? E ele disse ali, não, eu confio em mim mesmo. Ó, tá vendo, véi, ele tem autoconfiança, né? Não, e ela tá voltando ali, não sei o que, véi. Doido, mas como é que a gente vai fazer isso daqui, sabe? Ele disse ali, seguinte, pegue a maca. Tá, deixa eu pegar aqui esse, sim, tem aqui do Brookhaven. Não, que no caso é a cama de hospital, né? Que no caso é exatamente essa aqui. Tá, mas o que que tem, véi, me diz? Ele disse ali, eu entro na cama e doei você na minha. Tá, entendi, né, doido, véi? Eu vou ter que vir exatamente aqui, doido. Não, e ele também, ele vai ter que vir aqui, sabe? Doido, o que que você fez? Não, sério mesmo, o que que ele fez aqui no Brookhaven, sabe? Não, sério mesmo, eu não sei como é que ele fez isso daqui, mas... Doido, ele simplesmente fez um bug aqui que eu não sabia que funcionava, sabe? Não, olha isso daqui, doido. E, véi, como é que eu vou sair daqui, véi? Não, sério, eu tô aqui em um local secreto aqui do Brookhaven que eu não devia estar, sabe? E, véi, eu não tô nem zoando, tá? Olha só onde eu tô, doido. Coisas aqui, secretos aqui do Brookhaven, umas entradas... Ó, tem uma árvore exatamente aqui, doido. Tá, e o que mais que tem aqui, doido? Tá, eu vou voltar exatamente aqui, doido. É, eu voltei, né? É, e de novo ele me bugou aqui, né? Ah, eu tô impressionado que, véi, toda hora ele fica me bugando, sabe? Tá, ele pegou aqui essa cama do Brookhaven, doido. É, ele veio aqui, não sei o que, doido. Tá, dessa vez aí tem que dar certo, sabe? Não, olha o que ele fez aqui de novo, sabe? Doido, completamente do nada ele fez isso daqui, véi. Doido, acho que nós dois vai cair aqui no void, tá? É, só que na verdade não, né? Ele disse, ele tá quase funcionando, dessa vez clica pra me banir e faz o bug. Não entendi, né? Mas, seguinte, vem cá. Então vamos fazer aqui na garagem esse bug, porque, véi, ali na estrada tá funcionando o bug, mas tá meio difícil, sabe? Aí, ele pegou esse item aqui do Brookhaven, doido. Tá, eu peguei esse daqui também, doido. Aí, véi, tecnicamente funcionou o bug, mas... Doido, como é que eu vou clicar aqui nesse personagem, sabe? Aí, véi, banir ali, aqui do Brookhaven. Ô, doido, não deu certo não, tá? Não, eu não tô nem zoando, tá, véi? E, doido, ele foi ali atrás, não sei o que, véi. Doido, ele pegou ali uma caça do Brookhaven. Ô, e ele tá olhando ali, não sei o que, véi. E ele disse ali, eu não aguento mais. Ué, como assim, doido? E eu disse que, que, vamos fazer o bug, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Ué, ele me baneu daqui. Não, ele realmente, ele me baneu, véi. Não, mas por que, sabe? Doido, a gente tava fazendo bug aqui e tava quase funcionando, sabe? E ele disse ali, eu não aguento mais, você só incomoda. Doido, mas eu só tava tentando fazer aqui o bug, sabe? Aí, ele simplesmente, ele vazou, né? Ué, esse jogador aqui, ele tá rindo. Oxe, véi, tá rindo aí, do que, véi? Ele tá simplesmente rindo aqui, não sei o que, véi. Ô, véi, seguinte, vem cá. Vem, eu duvido que tu venha aqui, porque, doido, se tu vier, doido, ele vai ter aqui meio que um presente aqui no Brookhaven, sabe? Vem, duvido que tu venha aqui, tá, doido? Ele, ele tá ali na frente, não sei o que, doido. Ele tá exatamente ali. Ele tá rindo ali, que nem doido, né? É, só que eu teleportei aqui no Brookhaven e, doido, ele vai ser banido daqui, sabe? Não, ele tá banido, não sei o que, véi. E ele disse ali, que? É, nem ele entendeu, né? E se você é novo aqui, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiser ir na parte 2, comenta a parte 2. E, véi, selecione aí qual vídeo você vai estar vendo. E, até mais.